Ah, o que está fazendo agora? Um modo final pra gente saber Liga a Clóvia, pra mim tanto faz Manda um sapo, mensagem ou fez Tem qualquer rede social Agora tá fazendo frio e você nem aí Lá é a madrugada, não consigo dormir Esperando você roubar Não sei de ficar em casa e parei no mar Da som desse mar e sua nariz Esse mar não, joga uma bracinha Joga uma bracinha na distância Um modo final pra gente saber Liga a Clóvia, pra mim tanto faz Manda um sapo, mensagem ou fez Tem qualquer rede social